Fala Youtube, eu sou o Mamute e galera no vídeo de hoje eu resolvi uma dúvida que eu tinha nos vídeos de Free Fire Eu vinha falando aqui qual era o emulador para se jogar Free Fire Porque eu estava tendo alguns problemas dentro do Free Fire Estava encontrando algumas dificuldades ali para jogar Tinha coisas que estavam me incomodando Então eu vi muita gente me sugerindo testar o emulador BlueStacks 4 Todos os meus outros vídeos foram feitos no emulador da Tencent E nesse vídeo de hoje eu vou testar o BlueStacks 4 Vou falar para vocês o que eu achei desse emulador novo Não vai ter gameplay, vai ser mais uma revisão, um review do emulador Para ver qual é melhor de fato, se é o da Tencent ou se é o BlueStacks Bora para o vídeo Bom Youtube, vamos lá, vamos por partes Primeira coisa que eu percebi logo de cara ao entrar no emulador do BlueStacks é o seguinte O FPS, o meu FPS geral parece estar mais alto Parece estar bem mais alto O jogo parece estar bem mais fluido do que o da Tencent O da Tencent parecia que eu estava jogando ali com 60 FPS ali chorado Se estivesse com 60 FPS E não era por causa do computador Parece que era capado ali o negócio Mesmo eu tendo botado todas as opções ali no máximo Para ficar tudo no máximo Com o maior número de FPS possível Com certeza, eu posso te dizer com certeza que o BlueStacks roda com mais FPS O Free Fire, tá? O Free Fire está bem mais leve aqui no BlueStacks, tá? O BlueStacks com certeza está rodando o Free Fire com mais FPS, tá? Isso aqui eu não tenho dúvida Bom, a primeira coisa é o FPS, a diferença de FPS A segunda coisa que eu percebi é o seguinte, olha o meu mouse Isso aqui, rodar o mouse assim, rodar o mouse correndo, rodando o mouse, pulando Tá ligado? Isso aqui eu não conseguia fazer no outro emulador Mas por nada nesse mundo Se eu fizesse isso aqui, só essa balançadinha de mira aqui No emulador da Tencent já bugava tudo Já bugava tudo E nesse aqui eu consigo pular, rodar a câmera da cambalhota Fazer o Diaba 4 E não está bugando a minha mira O que é algo incrível Que é algo que eu achei que não tinha como resolver E resolveu, tá? Esse aqui é muito melhor em relação a mexer o mouse, tá? O mouse aqui eu estou sentindo uma vantagem É... A própria movimentação do mouse, né? Está muito mais tranquilo E não tem aquele bug que no meu emulador da Tencent dava Quando eu mexia muito rápido o mouse Ele meio que selecionava outra opção E eu não conseguia mais mirar, tá ligado? Estava rolando esse bug comigo Não sei se era só o meu, tá? Mas no meu estava rolando esse bug do mouse Que quando eu balançava a mira rápido Ele bugava tudo E nesse aqui não parece estar acontecendo esse tipo de coisa Então eu já posso dizer que eu senti uma melhora no FPS E senti uma melhora também no mouse, tá? Na movimentação aqui Eu senti uma grande diferença Além do fato de poder andar pulando e mirando Isso aqui eu não conseguia fazer Nem ferrando lá no da Tencent Em termos de qualidade de imagem Eu não estou vendo muita diferença Eu botei no máximo Lá estava no máximo também Deixei do jeito mais bonito possível E as duas imagens estão muito boas Eu acho que em termos de imagem Não tem diferença Porém Aqui eu sinto que eu tenho mais FPS Então talvez o jogo fique mais bonito Para você que está assistindo Se você quiser ver meus vídeos antigos Todos os vídeos Além desse Foram gravados no emulador da Tencent Talvez você consiga perceber Alguma diferença de imagem aí Se você está na dúvida E mudar de emulador ou não Por enquanto Eu estou gostando bastante do Bluestacks A imagem parece ser tão boa Quanto a outra Eu não estou vendo a diferença de imagem Só que aqui parece que eu estou com mais FPS Talvez fique mais bonito aí Para quem estiver assistindo Pessoal, outra coisa que eu senti vantagem aqui É para entrar e sair de veículo Só apertando o botão do teclado F Para entrar e para sair Eu consigo sair com uma facilidade enorme E lá no outro Eu tinha que pegar o mouse Eu tinha que pegar o mouse E clicar na bolinha Porque não funcionava Muitas coisas eu tinha que fazer Lá no emulador da Tencent Com o mouse Eu tinha que apertar O botão para trazer O cursor do mouse para a tela E aí sim clicar nas coisas para fazer Já esse daqui Eu estou vendo Que todas as teclas do teclado Funcionam Só de eu chegar perto de um LUT E apertar F Ele recolhe o LUT para mim Lá no outro Eu tinha que pegar o mouse Clicar na tela Para recolher o LUT Tem um LUT aqui Só de eu apertar aqui Ele já recolhe para mim Lá no outro Eu tinha que pegar o botãozinho do mouse Levar até o LUT Pegar o LUT E clicar Nesse aqui eu estou vendo Que as teclas também estão funcionando melhores Está ligado Vou pegar o kit aqui Eu não posso pegar porque eu estou full Mas no caso apertando o botão Eu conseguiria pegar Lá no outro não No outro eu tinha que clicar Vocês podem ver que nos meus outros vídeos Eu fico clicando nas coisas direto Porque eu não conseguia pegar E agora eu consigo pegar Só dando um toque no teclado Então é mais uma vantagem Para o BlueStacks Bom gente Agora eu vou falar de mais uma diferença E essa aqui é uma diferença grande Uma diferença grande que eu senti Que no Datensente Para você botar a mira Isso aqui que eu estou fazendo Eu tinha que apertar o botão Q Do teclado para botar a mira E eu atirava no botão esquerdo do mouse Então eu mirava no teclado E atirava no mouse No Datensente isso No BlueStacks eu consigo botar a mira Apertando o botão do mouse Olha só Isso aqui é impossível de fazer isso aqui Com essa velocidade aqui Era impossível de fazer isso aqui No Datensente Sem falar que se você fizesse muito rápido Ele bugava Tá Então esse negócio da mira aqui O do BlueStacks Está de 10 a 0 O negócio da mira Você pode fazer isso aqui Se você quiser Tá Você consegue fazer o tal do bug Da mira Atirar e tirar a mira Sei lá como é que funciona Mas dá para fazer No outro eu não tinha nem chance de fazer Porque eu não conseguia botar a mira E atirar ao mesmo tempo Eu botava a mira Bugava tudo Não conseguia tirar a mira Ficava com a mira travada Não conseguia mirar Não conseguia andar Não atirava Não sei Esse aqui O negócio de mira Está perfeito Você consegue botar a mira no mouse Você consegue atirar no mouse também Você consegue tirar a mira E você consegue atirar E andar depois Tudo perfeitinho Então a mira No do BlueStacks Está muito melhor Do que o da Tencent Tá Bom galera Basicamente isso As diferenças que eu senti O BlueStacks Tem mais FPS A mira do BlueStacks Funciona Coisa que no do Tencent Não funcionava Para entrar no carro Para coletar as coisas no chão Com o teclado É melhor também Que mais Não tem bug Eu não achei nenhum bug O da Tencent Você mexia o mouse Muito rápido Ele bugava Se você Às vezes você estava andando Ele bugava Ele abria outro menu Ele queria fazer outras coisas Ao mesmo tempo Parecia que você estava fazendo uma coisa E o Mulalu Estava querendo fazer outra coisa O meu da Tencent Estava muito bugado Estava puxado de jogar lá Estava bugadaço E o do BlueStacks Está perfeito Eu não achei nenhum problema Não vi perda de qualidade de imagem Ganhei FPS Com certeza Os movimentos do mouse Estão mais limpos Está bem mais tranquilo De se movimentar O teclado Está funcionando bem também Você aperta as coisas As coisas funcionam Você consegue mirar no mouse Você consegue tirar a mira do mouse Botar a mira no mouse Atirar no mouse Tudo que tem que funcionar no mouse Está funcionando no mouse E galera É isso É isso Eu não encontrei nenhum bug Eu joguei e não vi nenhum bug E o da Tencent Bugava Sei lá Dez vezes por partida Vocês podem ver que tem vários bugs Nos meus outros vídeos Que eu estou andando Deu banho e começa a mirar Aí eu boto a mira Não consigo tirar a mira Eu abro o mapa Não consigo fechar o mapa Tem vários bugs Que estavam acontecendo comigo No outro emulador Que no do Bluestacks Não tem Então eu posso dizer com certeza Para você Que o Bluestacks 4 É muito melhor Do que o do Tencent No meu caso Eu senti uma diferença absurda Tá O do Bluestacks 4 Ficou muito melhor jogar Free Fire Nesse emulador Que eu estou usando aqui agora O Bluestacks 4 Então se você está na dúvida Se você está usando o da Tencent Ou você está usando algum outro Que tem algum tipo de bug Desses que eu falei para você No do Bluestacks Eu acabei de instalar ele Não configurei nada Só entrei no jogo aqui No máximo eu mexi aqui Nessas coisas aqui De sensibilidade E de controle E foi isso Botei tudo no Ultra aqui E já era Foi só isso que eu fiz Eu não mexi em nada E funcionou perfeito É isso galera Espero que você tenha gostado Do vídeo Espero que eu tenha tirado Alguma dúvida Se você tinha dúvida De qual era o melhor emulador Para mim Até hoje O melhor emulador É o Bluestacks 4 Com certeza Tá bom É isso galera Gostou do vídeo Deixa um like Escreve nos comentários Se você usa o Bluestacks Se você usa algum outro Se você está pensando em trocar E é isso Valeu Muito obrigado pela sua presença Valeu Falows Fui E aí Jλά E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.